Quero ir com você ao paraíso, 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 quero ir com você. Maravilhoso, Kion! Ah, muito obrigada! Por favor, cante essa comigo, Kion! Ah, não! Vamos, vamos cantar juntas! Ah, então tá bom, vamos cantar! Perfeição do Amor Eu fui tão dola e ingênua, deixei você escapar de mim Agora ando triste e deprimida, porque você não me quer mais E eu não consigo esquecer, de como olhava para mim Do abraço forte que você me deu, que fez surgir minha paixão Você foi dola e não perceber, que ele não é feito pra você, não é não Ergue a cabeça e tente esquecer, tente esquecer Eu fui tão dola e ingênua, deixei você escapar de mim Perfeição do Amor Perfeição do Amor Perfeição do Amor Está ficando boa nisso, Kion! Não está contente de termos vindo? É, eu acho que é uma boa maneira de acabar com o estresse Ah, agora que música nós vamos cantar? Ah, já chega, nosso tempo já acabou Ah, vamos cantar mais um pouco Eu disse que nosso orçamento está apertado este mês Por favor, Kion! Mioche, eu já disse que Nani! Mioche! Eu já disse que Nani! Você está ficando fraca em Caraca? Fraca! Olha a sua nota, canta comigo! Não! U la la la, nada no mundo vai me separar jamais U la la, la la, u la la la, nada no mundo vai me separar jamais É pra ti